Fazer esse canal, mas tô vendo o vídeo de hoje aqui de como não ser um espião E é isso que eu tô fazendo aqui agora Não sendo um espião Secreto O que já temos que fazer é assassinar todo mundo E roubar os dados Eu acho Isso, já entendi, olha só Olha meu plano Ó, olha só Ó Vamos cair desse lado, só pensar que eu fiz errado Pensaram errado Porque é tudo extremamente calculado Chamaram o elevador Chegamos aqui Matei, otário Peguei, acho que as coisas já na câmera Eu não sei que só aqueles 15 segundos Meu Deus Acho que eu tenho que sair daqui em 15 segundos, eu acho Corre Passei Cheetah Ameno Ameno Lantire Lantire Modorime Ameno Omanare imperavi Ameno Diver Sou foda Sou foda Sou foda Ameno 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 Obrigado.